Pessoal, andando aqui pelo centro da cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, eu encontrei a dona Raimunda, uma senhora muito simpática, que me passou uma receita, falando daquelas pessoas que pegaram Covid-19 e começou a cair o cabelo, que foi o caso dela. Ela relatou, e essa história eu sei que tem acontecido com muitas pessoas que pegaram Covid e estão tendo queda de cabelo, ela tem uma receita. Para poder parar essa queda do cabelo. Fato esse que incomoda muitas pessoas, principalmente as mulheres. Confira aí o que a dona Raimunda tem a dizer. Caiu todo, era grande meu cabelo, hoje só está só esse pedacinho aqui. E aí a senhora tem uma receita? Tem uma receita. Como que é? A gente cozinha a folha da laranja, coloca numa vasilha, quando ela esfriar, coloca na geladeira. Aí pode usar até três vezes por semana, e o cabelo para de cair. Certo. É da folha da laranja? Da folha da laranja. E aquele shampoo e o creme da Bio Extrato, de camomila. Usa junto também? Usa, pode usar, lavar o cabelo com shampoo da Bio Extrato, camomila. A senhora usou essa receita que a senhora está fazendo? E aí está sentindo que melhorou? Parou de cair o cabelo, parou. Tá certo. Eu usei muitos remédios, chamando pelo YouTube, mas não deu certo. O que veio dar certo foi a folha da laranja. Tá bom, muito obrigada a senhora. Graças a Deus que eu estou bem, meu cabelo parou de cair. Obrigado pela dica, viu? Tá, bom dia. Bom dia, Deus abençoe a senhora. De boa vista, Roraima, meio Wellington para o site Aloxa Avantina.